Chegando com mais um vídeo aí pessoal do canal Pipeiro do Cariri, hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021, estamos aqui, acabei de chegar aqui para carregar, tem aí um carro lá carregando, tem mais três aí na minha frente, vou aguardar aqui a minha vez, carregar, subida para cima e marcar o ponto. Agora é aproximadamente 7 horas e 35 minutos da manhã, como vocês já sabem na segunda-feira a equipe que vem fiscalizar, marcar o ponto aqui com a gente, eles chegam mais tarde um pouco, aí a gente sempre chega um pouco mais tarde também na segunda-feira, não adianta vir cedo e ficar esperando aqui. A maioria dos motoristas não concorda com esse negócio deles. Tem que marcar o ponto aqui que a gente tem esse aparelho aí, o rastreador. Tem um rastreador que comprova aí que a gente veio buscar água, que a gente fez o carregamento no local apropriado e que fez a entrega no ponto cadastrado. Então a maioria dos motoristas não concorda com esse negócio de ter que vir uma equipe de soldado para liberar a gente daqui. Mas tem sido assim, vamos trabalhar, fazer o melhor possível, para tudo dar certo, né? O importante é levar a água, todo mundo quer levar a sua água, receber a viagem que fez. E é isso aí pessoal, próximo vídeozinho aqui na operação carro-pipa.